Não, ó, eu vou fazer uma, vou falar uma coisa e você tem que responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça, é um joguinho. Ai, que perigo. Mas coisa boba, tipo, um bicho, um bicho, um bicho, qual é o seu bicho, um bicho? Baleia. Não, que não é cachorro nem gato, é baleia. Deixa eu explicar, é porque hoje eu ia fazer um passeio pra ver baleias com os meus amigos. Aqui? Na bar, inclusive a minha amiga tá abrindo esse passeio, que é agora ela pra ver baleias, e todos os meus amigos foram, só que eu tive um arraiá ontem. Ficou loucona? Ressaca? Não, não fiquei loucona, mas assim, eu cheguei em casa na hora do passeio, aí eu falei, amiga, que maneiro. Eu falei, amiga, não vou, e eles me ligando, eu falei, desculpa, me perdoa, eu não faço isso, gente, eu não desmarco real, nada. Só que eu não tinha condição pra ver baleia, gente, eu ia vomitar. Várias baleias. E foi lindo o passeio, eles gostaram, eles viram as baleias. Ai, eu vou ficar louco. Conversar baleias com as baleias. Então, bicho, baleia. Uma conquista na sua carreira aí, na sua vida. Uma conquista na minha carreira? Acho que eu vou falar um personagem muito importante pra mim, pode ser a Leopoldina. Foi princesa Leopoldina, porque eu tive umas cenas... Foi um trabalho muito difícil, a gente gravou na pandemia e várias outras questões, mas eu sinto que foi um trabalho que eu me superei a cada dia. Época. Nossa senhora. Eu mandei cortar isso do Príncipe Lu. Época é difícil. Porque a gente não tem tempo pra se preparar tanto pra fazer isso. Época é difícil. Mas é lindo. Época é muito difícil. Mas é lindo. Mas aí eu falei, cara, como é infantil, família, vamos adaptar. Vamos fazer o que dá, assim. Mas com algumas coisas de gírias atuais pras crianças se entenderem, sabe? É porque é muito difícil. Não ficar tão forte na época, porque senão a criança não ia entender falar. Sabe? Não ia? Vossa senhorinha, sei lá, sinhazinha, as coisas. Não ia entender. É difícil. Uma decepção. Caraca, uma decepção. Uma amizade, eu acho. Uma pessoa? Uma pessoa. Que era sua amiga? Que era o meu melhor amigo, assim. Não é mais? Não. Nem se falou? Nem se falou. Caramba. E era o melhor amigo? Era um dos meus melhores amigos. Caramba. Depois eu conto no off. Beleza, a gente quer saber. A gente quer o Instagram. Eu sou muito fofoqueiro, Jesus. A gente tem o Instagram privado. A gente vai olhar pelo Instagram privado. Um fake? Não, não. Privado é da nossa vida mesmo. Ah, não. Não é nem privado. Não é nem fake. É meu e dela só pros nossos amigos, assim. Ah, eu quero. Eu quero. Aí a gente posta nossas coisas lá. E o gente saberia o porquê que ela não foi na baleia. Charute. Eu vou mandar vocês de close. Gente, eu sou a blogueira do Close Friends. Eu juro. Aí a hora que vai olhar o privado, nossa, eu não posto nada. Ela tomou um profile no Close Friends. Gente, eu comprei isso aqui. Aí eu falo, olha, esse aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu sou insuportável no Close Friends. Não, hoje eu acordei, eu vi meu Close Friends, eu fiquei apavorada. Eu falei, que isso? Eu juro. Eu tô com riroso agora. Não tira, me bota primeiro que eu quero ver. Não apaguei, não. Horrível. Ah, uma cor. Laranja. Não. Caraca, outra aleatoriedade. Não, não. Laranja é laranja em cor. Sol, mas ela gosta de sol, de praia. Laranja é cor do sol. Laranja é bem cor quente. Mas ninguém fala laranja. Eu gosto de laranja. Azul, rosa ou verde? É verdade. Preto, não, preto. Preto falam também, tudo bem. Ah, um arrependimento. Uma amizade. Não é uma amizade. Ter sido amiga dessa pessoa. Ter sido amiga desse babai macho. Tu já falou que aqui é homem. Imagina quantas pessoas vão procurar esse cara. Ah, não vão, não vão achar, não. É muito tempo, gente. Muito tempo. Isso a gente não vai saber quando. É, um arrependimento. É. Ai, pô, é um arrependimento. Não ter cuidado no meu testar o direito. Não sei. Eu tenho muitos arrependimentos. Tá ótimo esse. Não, mas esse foi ótimo. Esse foi ótimo. Eu tenho muitos muitos arrependimentos. Agora você sabe que medicina não é brincadeira, né? É, não é brincadeira, não. Não brinca com o pessoal, não. Até porque nem dá pra se formar em medicina usando o que cursos. Então, pra tu fazer... Nem Grey's Anatomy. Pra tu se formar em medicina, o cara estudou muito. Tu tem que valorizar o médico. É. Um ídolo ou uma ídola? Beyoncé. Beyoncé de cara, assim. É, sou muito bem raiva. Aham. Caramba, e você? Sem ser Jonas Brothers. Ah, é. Tu acredita que ela vai em todos os shows do Jonas? Em todos os países? Adoraria em todos, né? Você jura? Ela vai... Assim, eu amo. Eu amo também. Não faz sentido nenhum. Não. Desde na vinha. Nossa. Ela vai pela nostalgia, né? Porque quando era criança, não tinha condição. É, lógico. Não, não tinha. Mas foi que nem eu indo no show da Demi Lovato. Tipo assim... Nossa, rapaz, eu não tô... Porque eu lembro que quando eu era criança, também não tinha condição de ir e tal. Eu também, que o Brock eu amava. Que mentira. Mentira. Que mentira. E foi, é uma realização de sonho da sua criança interior. É isso que importa. Nossa, eu amo de paixão. E os meus ídolos de infância sempre foram os Jonas e a Demi, sempre. Aí eu acabei crescendo, fiquei mais nos Jonas, mas amo a Demi de paixão também. Então é muito nostalgia, assim. Não é aquela... É tipo... Não sei, eu brinco assim. Eu vou no show, tipo, eu gosto de botar camiseta. Cara, ela foi pro... Ela foi. Eu tenho 26 anos, tenho dois filhos, sou casada. Boa velha. Mas assim, é outra coisa, sabe? Ela foi no show. Puxa, assim, pra uma... Uma coisa dentro de mim que nunca vai envelhecer, entendeu? Ela foi em três cidades diferentes no show lá nos Estados Unidos deles. Já fui em Indianápolis, já fui... Uma melhor foi em Nova York. Fui pra ir em dois shows. E os seus filhos curtem alguma coisa? Não, não tem muita... Não tem muita. Eu vou agora, semana que vem, vou pra Portugal. Mas é porque vai ser muito engraçado, porque eles vão falar isso de você, sabe? É, mas é minha mãe. Minha mãe é muito fã do Jonas Brothers. Isso é uma coisa que vai ficar muito... Porque é uma peculiaridade, né? Muito, né? É muito legal. E é uma coisa... E é uma memória meio da minha irmã. Tipo, a gente vai juntas, ela é apaixonada também. Então, assim, a gente vive... Eu... Gente, por... Por Deus, assim. Tu vai no show e tem a galera lá da frente que quer chamar a atenção, né? De outro jeito. Aí vocês... E eu tô lá tipo igual a criança. Aquela que acha que vai seduzir, né? O cantor no palco fingindo que não liga pra ele. Tipo, eu não sou que nem essas. Tipo, eu não sou a diferença lá. Eu não ligo pra você. Aquele pontinho lá. Mas então... E graças a Deus que o Lucas sabe disso. Porque, assim, eu não vou pra fazer... Média, né? Você vai pra não. Eu não vou pra cantar mesmo. Eu fico lá atrás. Eu não fico apertada. Eu gosto de curtir bem no fundo. E eu me escabela. E eu choro. Eu grito. Eu vou de camiseta. Tipo, aquela sua doida mesmo. Ah, eu amo isso. Mas o idão é você, vida. Passagem. Hotel. Dinheiro. Ah, você faz isso de coração aberto. Aberto, amor. Eu adoro poder proporcionar isso pra você. E ele fica felizão. Quando eu fui em São Paulo, eu fiquei no mesmo. Hotel que ele... Feliz o que é São Paulo, Rio e São Paulo. É, que ele foi. Fiquei no mesmo hotel que eles. Em real, baratinho. Que ele tava malhando. Mentira. Por Deus. E que você fez alguma coisa? Não, eu fui. Eu sou como uma boa esposa de um artista. Não incomodei. Deixei acabar. Zero chance dela incomodar. Ela já sabe muito bem. Nunca. Não. Aí, quando acabou, eles estavam indo embora. Tipo, lá na porta. Eu falei, ó, você se incomoda. Eu falei, se eu sou fã desde nova. Você come, eu tiro uma foto. Acabou. Mas conseguiu a foto? Não consegui, não. Ele super de boa também. Ultrapassa o limite também. Ah, sim. Bruna, a entrevista é pra você. É uma comida. Macarrão molho branco com camarão. Oh! Caraca. E eu sou alérgica a camarão. Mas eu amo. Mas falou camarão. Foi a primeira coisa que eu vi na cabeça. Mede uma alegra, filho. Vai que vai. Eu juro. E tu come mesmo assim? Eu como. Mas é porque é um negócio... Eu acho que se desensibilizou a alergia. É possível isso, né? Parece que ela diminuiu. Ah, pode ser. Mas eu gosto muito. Ah, teu corpo pode ter adaptado. É criado nesse corpo. Macarrão. Não, hoje não é mais macarrão tua comida. Comida? Eu, pizza, lasanha. Feijão, feijoada. Feijoada. Pizza, lasanha, feijoada. Menina, mas o Lucas é assim. Sábado de noite. 10 horas da noite. O que tu quer comer? Feijoada. Quem come feijoada no sábado às 10 horas da noite? Não. O Lucas. Ah, é maravilhoso. Eu como de tarde, de manhã, num lanche. Feijoada é feijoada. Feijoada é bom. E se tiver tudo, eu gosto da feijoada completa. Eu não gosto da feijoada só com linguiçinha, não. Tem que ter a orelha. Tem que ter a língua. O olho. Aí mexe comigo, aí mexe. O pintinho. Não precisa. O pé. Não, não, torreza. Tem que ter tudo. Isso que é uma feijoada completa. Inclusive, até pros restaurantes aí, vocês podiam melhorar a feijoada de vocês, tá? A gente tá indo aqui da barra. Porque nenhum tem feijoada completa. Ele gosta com maçã de linguiça, carne, a gente fica cadando lá. Eu tenho uma feijoada vegana, aquela, né? Um raio de mim. Mas tem uma que é uma delícia, depois eu te passo. Ah, eu vou agora. Eu vou agora. Não, mas eu fiquei uns anos sem comer carne. Eu também. Eu voltei a comer no Big Brother. Ela também, meu primeiro encontro com ela foi numa hamburgueria. Eu fiquei dois anos sem comer carne. Aí o que você fez de hamburgueria? Comer batata? Eu não sei o que aconteceu. Não. Aí eu não sei o que aconteceu. Ela comeu. Eu comi. Que não passou mal, não. Porque naquela hamburgueria não tinha. Não, aí eu voltei a comer carne, né? É. Muito bem. E a minha mãe sempre falou, nunca chega num lugar que tu não come. Pô, ele me levou na única hamburgueria que não tinha uma opção vegetariana. Não tinha uma, só batata. Eu não ia comer batata. Tava ali, né? Ele comia burra.